Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez para vocês, professor Lucas, professor de artes e ciências, e hoje nossa atividade é brincar de malabares, tudo bem? A gente vai brincar de malabares com objetos comuns, com objetos que a gente tem em casa. Pode ser uma garrafa, sabe essas garrafas pequenas? Pode ser até aquela menorzinha, a gente vai encher de água, vai tampar bem e vai brincar de malabares, vai criar movimentos, vamos tentar ver as possibilidades que o malabares nos proporciona, então vocês tem que criar movimentos de vocês, é brincar mesmo, vê que garrafa pode fazer, tenta equilibrar ela, equilibrando o queixo, tudo bem? Então a gente vai brincar de malabares, sem deixar cair no chão, então crie movimentos sem deixar a garrafa cair no chão, tudo bem? Então crie, crie, essa é uma possibilidade com a garrafa, pode ser com um copo de plástico, se cair no chão não tem problema, eu posso treinar também, por quê? Porque o copo é um pouquinho mais leve, então, aqui não tem movimento certo e errado, é para vocês treinarem a questão dos malabares, roda o copo, tenta jogar e equilibrar. Não tem problema cair no chão, não tem problema cair no chão, é para vocês praticarem. Joga por trás, por trás das costas, crie possibilidades novas, a garrafa, o copo, pode usar colheres, crie movimentos, pode usar duas colheres, não tem problema cair no chão, a gente pode misturar dois objetos diferentes, a gente pode misturar dois objetos diferentes, então, crie movimentos, crie situações divertidas para vocês fazerem, brincar mesmo, brinquem de malabares, brinquem, criem movimentos diferentes, pode ser com esses objetos que eu tenho aqui, aqui, mas vocês podem escolher outro, um prato de plástico, uma bacia, usem a criatividade de vocês para brincar com os malabares, com objetos comuns que vocês têm em casa, que isso vai facilitar na hora que a gente executar com três bolinhas, com duas, então, para vocês verem que os malabares também é brincadeira, dá para a gente brincar, dá para fazer bastante coisa, tá? Então, usem objetos diferentes, põe aí nos comentários ou me mandem as fotos de vocês executando com objetos diferentes, ah, professora, eu fiz com um prato, ah, professora, só evitem objetos pontudos, tesoura, faca, copos de plástico, evitem esse tipo de coisa, tá? Façam de plástico, se cair no chão não tem problema, em vez de uma garrafa pode ser duas, tá? Então, brinquem de malabares, vejam as possibilidades que vocês conseguem, conheçam o corpo de vocês, os movimentos que vocês são capazes de fazer. E, por fim, espero mais uma vez que vocês tenham bem, que vocês tenham se cuidando e agora você vai na próxima aula. Tchau!